Acidente grave na rodovia Marechal Rondon deixa três feridos em São Manuel. Neste domingo, dia 22, um acidente chocante ocorreu na rodovia Marechal Rondon SP-300, próximo a São Manuel, causando ferimentos graves a três pessoas. De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária, o acidente aconteceu quando um veículo de passeio, que transportava três ocupantes, capotou na pista após o condutor perder o controle do automóvel. A rápida resposta da equipe de resgate da concessionária responsável pela administração da rodovia foi fundamental. Os socorristas prontamente atenderam as vítimas e as encaminharam para o Hospital das Clínicas da Unesp, em Botucatu. As circunstâncias exatas que levaram ao acidente estão sob investigação pela polícia, que busca esclarecer as possíveis causas do acidente. Este trágico episódio ressalta a importância da segurança no trânsito e serve como lembrete de como é essencial estar atento às condições da estrada e ao controle do veículo ao viajar nas rodovias.